Diba, pra gente encerrar aqui, qual o grande jogo da sua vida? Brasil-Japão, dia 11 de nove de 93. Qual o jogo? Final do Campeonato Mundial Infanto. É quando você... Onde tudo começou. Sem aquela medalha eu não tinha nenhuma dessas outras. É o jogo assim que você para, pensa, a memória... Se eu falar pra você que eu fecho, eu lembro o ginásio em Istambul. Eu lembro dos japoneses em fila de 6 e 6, assim, tomando bronca dos caras de cabeça baixa. Se com a camiseta branca e a gente com a camiseta amarela. E ali tudo começou. Tudo começou. Então assim, não... É aquele negócio, campeão olímpico. E se eu não tivesse sido campeão infantil? Será que eu teria sido campeão olímpico? Será que alguém tinha me olhado? Será que você tinha ido lá no Banete pra falar com o técnico? Pra agradecer? Entendeu? Será que os jogadores que trabalhavam com ele falaram... Tchau, tchau.